Música Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e vamos com informações no estado do Acre porque o governo do Acre lançou edital de concurso público para provimento de vagas em nível superior para Rio Branco e demais municípios Ao todo são mil vagas e você vai conferir agora na reportagem os detalhes As vagas são para nível médio e superior Na primeira etapa do concurso público serão oferecidas 1.062 vagas que serão distribuídas por todos os municípios acrianos Segundo o governador do estado, o concurso é fruto de investimento na saúde pública do Acre Só vagas para médicos são 184 vagas a mais em concurso efetivo Isso traz um enorme respeito à população Isso quer dizer, o sistema de saúde está crescendo O esforço do governo passa de 18% da receita com investimento na área de saúde Novos hospitais, novas unidades de pronto atendimento, serviços especializados, transplantes Aumento na velocidade do diagnóstico, zerar o déficit cirúrgico Tudo isso envolve mais profissionais As vagas de nível superior são, entre outras profissões, para administrador, economista, analista de sistemas, engenheiro químico e civil Já para os profissionais da medicina serão oferecidas vagas para 52 especialidades A publicação do edital com mais informações foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado do Acre A gente está aguardando os concursos com muita ansiedade É o anseio de quem já trabalha na saúde com contrato provisório É o anseio de quem está na ansiedade para ser demitido aí com os 11 mil funcionários do Estado do Acre E as novas pessoas estão se formando nas faculdades, nos cursos técnicos Que querem ingressar no mercado de trabalho E o emprego público é tudo aquilo que todo estudante, todo acadêmico, todo profissional deseja E na nossa série Orgulho de Ser Amazônida de hoje Você vai conhecer a história de garra e talento de um jovem escritor Jean Santos, veja a partir de agora Como a maioria dos jovens, Jean Santos, de 19 anos, sempre quis abraçar o mundo E foi no ato de escrever que ele encontrou a forma de mostrar seu talento e paixão pela literatura Eu sempre gostei de ler desde pequeno Eu vim ter esse interesse por estudo da língua no meu ensino médio Curiosamente eu fazia o ensino médio técnico Então no técnico eu descobri o que eu não gostaria de fazer E língua portuguesa, especialmente a área de literatura, ela era a minha fuga Desse ambiente E a partir daí eu decidi o que eu queria Tanto que foi uma decisão bem complicada Porque como eu falei, eu estava no meio técnico Para ir para uma área de letras, língua portuguesa Era uma decisão bem adversa E que eu precisei de um certo tempo para me habituar com a ideia de que eu queria trabalhar com literatura A dedicação aos livros logo logo rendeu a JAN notoriedade e prêmios Ainda no ensino médio Nós tínhamos um projeto, um projeto de literatura Que começava do primeiro ano e terminava no terceiro Nós passávamos os três anos bolando ideias Realizando esboços para finalizar o projeto ao final do terceiro ano E foi aí que começou Assim, o jovem escritor inicia sua carreira Com o lançamento de seu primeiro livro Evangeline, relatos de um mundo sem luz Nele é abordado um mundo fictício Onde o sol não se põe E a reação da população Que vive cercada das regras de um governo ditatorial É um livro sobre reflexão A fantasia, nesse livro, ela fica em segundo plano É como se fosse É como se fosse aquele momento de silêncio Antes de começar o caos Que seria o desenrolado dos outros livros que eu tenho planejado Então, o livro fala justamente disso Fala da expectativa sobre mudança Fala da expectativa sobre uma guerra Sobre tolerar ou não tolerar Um ambiente, uma situação Fala sobre reagir ou não Apesar das conquistas, como expor sua obra na primeira feira do livro em Manaus O jovem relata as dificuldades para alcançar objetivos Porque eu não tenho sobrenome, eu não tenho conhecidos Então, eu estou graduando em língua portuguesa Eu comecei a dar aula de língua portuguesa Então, eu dei aula em três lugares diferentes Para poder acumular dinheiro ao longo dos últimos meses Para conseguir bancar Tanto que não era meu plano inicial Bancar a tiragem dos livros Na verdade, às vezes Tudo que você tem é fé Porque, como eu falei Eu tive o suporte dos meus pais Mas, quando eu estou desanimado Quando falta o tempo Quando falta o dinheiro E o estresse sobe E eu estou sentado aqui escrevendo Eu não vou poder contar com ninguém Para tomar certas decisões Ou me sentir motivado a fazer alguma coisa Não dá para contar com ninguém Às vezes, a opinião dos outros Boas ou mais Elas realmente não fazem diferença Bem, meu nome é Jan Santos Sou um amante da literatura E eu realmente tenho muito orgulho de ser amazônica E o programa Amazônia Agora Vai ficando por aqui Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Amazônia Agora